Cara, 25% é a minha regra de bolso, então eu invisto 25% logo de cara, vivo com os outros 75%. Antes de ter meu filho, ainda sobrava uma graninha no final do mês que eu reaportava, né? Porque como eu uso corretora taxa zero, qualquer cacareco que sobra lá, 50, 100 reais, 1000 reais, você consegue aportar. Então antes eu investia 25%, gastava os outros 75% e se sobrasse alguma parte dos outros 75%, eu fazia outro aporte. Depois que meu filho nasceu, obrigado, tome, você é maravilhoso, cara. Depois que meu filho nasceu, eu invisto 25% de cara e dou um jeito de viver com os outros 75%. Se você não fizer isso, cara, ainda mais com o filho, não sobra dinheiro, assim, não sobra. Então assim, esperar sobrar no fim do mês pra investir é a maior cagada que tem. Você nunca vai virar um investidor. Você tem que investir antes de gastar. E é muito bom porque você sente que você fez o que é mais importante antes, ou seja, você pensou no futuro antes, você pensou numa eventualidade antes, então você já fez o que é mais importante antes. E cara, o segundo motivo é que quando você vai consumir aqueles 75%, no meu caso, que sobrou, cara, eu consumo com muito mais tranquilidade, que eu falo, cara, o que eu já tinha que fazer, quer investir, já tirei da minha frente. Hoje eu posso, sei lá, comprar, com o dinheiro que sobra eu posso comprar qualquer coisa. E a pessoa que espera sobrar no fim do mês, ou não sobra nada, ou ela fica com aquelas mãos de vaquice, sabe? Tipo, ah não, hoje eu não vou no restaurante, não vou comprar uma calça, não vou comprar um relógio. Cara, se você já fez o que tinha que ser feito antes, você pode comprar o que você quiser. Então, o consumo, que é um negócio bom, não crucifica o consumo, ele de fato traz muito conforto pra gente. O consumo, sendo que você já investiu antes, ele fica um negócio muito mais gostoso, assim, de você consome com leveza, você não se sente culpado por consumir as coisas, porque nem tudo que a gente consome são coisas que a gente precisa, né? E eu determinei 25%, mas tem gente que não consegue, né, investir os 25%. Mas é importante você sempre pensar em termos percentuais, que seja 5%. Ah, eu ganho um salário mínimo, vou investir 50 reais por mês, que dá 5% mais ou menos. Vou, vou investir 5%. O mais importante é, conforme você for ganhando mais, que essa porcentagem também aumente. Que você não faça o seu consumo acompanhar o tanto que você ganha. Então, se você pensar em termos percentuais, cara, você zerou a vida nesse quesito aí, você vai ter uma vida boa, porque muita gente acha, ah, tem que ser mão de vaca pra ser investidor. Não, mal groselha que tem, não existe isso. Então, se você pensar em termos percentuais, ah, você ganha mil reais e investe 5%, tá bom, se um dia você ganhar 10 mil reais e investir 5%, já faz uma puta de uma diferença. Então, pensar em termos percentuais, eu acho que é um grande diferencial. Ah, eu sei.